Nós estamos indo embora aqui da Criatela de Rale-Palmau, aqui é um outro local, porque aqui é enorme, na área do Pagastros de Colões, Nova I, em 3 de novembro de 2012, olha, vamos mostrar por você que aqui é só uma lava vulcânica, e essas flores brancas são orquídeas, orquídeas, que são a frequência mais elevada de flor, que nasce de forma selvagem, aqui na lava vulcânica, olha, tudo que você tiver vendo aí que é pontinho branco, são orquídeas, se der pra dar um zoom aí, Ronaldo, por exemplo, aqui dentro ela é amarela e violeta, olha que linda, é a baby orquídea, né, essa é aquela pequena, que eles fazem os colares pra receber a gente no aeroporto, e como nasce de forma espontânea, então é o presente da mãe terra, da mãe natureza, e parou até o vento, porque aqui a gente já pegou todos os climas possíveis e imagináveis nos últimos 20 minutos, choveu um pouquinho, a gente foi abençoado pela água, fizemos a nossa celebração, teve bastante vento, o céu já ficou todo encoberto, agora tá azul de novo aqui em cima de nós, e eu não pergunto já de registrar as orquídeas, porque eu sempre comento quando eu tô na Pax, que aqui vai ter uma região tão fantástica, essa ilha grande, que orquídea, que é a vibração mais elevada de flor, nasce no meio do mar, mas eu digo mais, agora aqui nasce no meio da lava vulcânica, ok? E aí, aloha